O Ciro tem direito, é claro, ele perdeu a eleição, ele vai para a oposição, ele não foi para o governo, ele vai para a oposição, ele tem o direito de fazer a oposição, o Ciro é um homem inteligente, ele pode fazer a oposição que ele quiser, e ele pode estar criticando pelo viés, pelo lado que ele conhece, que é a questão da economia. Agora, a crítica do Ciro, em parte, faz sentido, que é verdade que o Lula, ele está governando basicamente com a estrutura, com as mesmas pessoas que estavam ali, mas também é uma questão de como é que ele ia fazer coisa diferente, o Lira ia ganhar a eleição, não tinha como, e se não fosse o Pacheco, seria o Rogério Marinho, que é a oposição ferrenha, porque ele é apoiado pelo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, você tem no Banco Central o Campos Neto, que só com as críticas do Lula, o Campos Neto, o mercado já quase surta e tem um filho, e dificilmente conseguiria se remover o Campos Neto por votação no Congresso Nacional. Então, a crítica ao Ciro, do ponto de vista do mérito, ela faz sentido, olha, realmente é a mesma coisa de sempre que está lá. Tirando a questão da emenda, porque a emenda secreta caiu pelas mãos do próprio Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal proibiu o orçamento secreto, a questão das emendas, pagamento de emenda, que lá está lá, que estava lá desde sempre, agora, e merece ser criticada, é claro. Só que a questão do orçamento secreto caiu por, exatamente, decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual que seria a outra opção, com relação à questão da governabilidade? Tipo, o governo Lula vai falar, não quero o Lira, como queria, inclusive, o próprio Renan Calheiros, falou, não, não dá para confiar, lanço outro candidato, mas o Lira ganharia, dificilmente o Lira não ganharia. E aí, ficaria como? Então, é que acontece o seguinte, a crítica, ela é válida, só que a alternativa, ela é quase inexistente. Na minha avaliação, não tinha como. Na casa do Lira, não ia ter, o Lira ganhou de uma votação acachapante, né, recorde na Câmara. E no Senado Federal, se não fosse o Pacheco, que tem uma interlocução boa com o governo, seria o quê? O Rogério Marinho, que é oposição ao governo. Então, acredito que, de certa forma, o grande problema que se sai de tudo isso, Diego, só para finalizar, é que o governo Lula não tem maioria no Congresso, não foi eleito deputados e senadores em número suficiente para dar a maioria que o Lula teve em mandatos anteriores, que o PT teve em mandatos anteriores. O PT não tem mais essa maioria, né? Então, é tudo muito difícil, está tendo que construir e, do jeito anterior, como a gente comentou na questão, na discussão anterior, o Lula não vai conseguir, vai ter que, na verdade, se ajoelhar no milho.